E aí pessoal, vim fazer pra vocês o inbox do meu notebook novo da Dell, da linha Alienware. Esse aí pessoal, caixona dele. Ah, moleque! E aí pessoal, vamos abrir a caixa do bebezinho. Vamos ver, vamos ver. Não miséria. Vamos ver, é vermelho ele hein. E aí, pegadinha do maladro. Pegadinha do maladro. É a mochila da Dell que eu comprei. Olha, vem filé né cara. Vem filé com a mochila, não precisa botar isoporzeira, nada. Vem aqui na caixa dela. É, nem nada não. Vem só ela embaladinha, burapã. Tá bom que ela é cinza escura, pensei que ela era aquele cinza mais claro, ó. Cinza escura. Ó, ziperzinho de metal. Vem o paranóezinho, se você quiser colocar cadeado aqui, ó. Pelo menos nesse aqui. Ó, vem o simbolozinho da Dell. Deixa eu ver. O bom é que isso aqui é discreto né, que vocês estão ligados. Que mochila de marca de computador conhecido chama-lado. Ainda bem que é mocozé isso aqui, né. Beleza, vamos ver. Vem o manualzinho dela aqui. Olha, tem uma paradinha. Você pregar nela, falar que tem processador. Sei lá, processador. Você fala que é da Dell. O modelo, né. Tech, Backpack. Aí esse aqui é, ela foi feita para notebook até de 15.6 polegadas. De 40 centímetros no total. De comprimento. Meio que você... Essa paradinha aqui que é para... Meio que essa paradinha aqui que é para... Ajustar, entendeu. Tipo assim, para não alargar sem necessidade. Aí tem um regulador. Aqui do outro lado também. Ó, bolso lateral dela. Por dentro... Ó, tem esse aqui também. Está prendendo. Caneta, lápis, essas coisas. Por dentro ela é toda forrada. Ou seja, ela é impermeável, né. Ó. Tem um bom espaço aqui. Vamos ver isso aqui. Ó. Vários espaços para você guardar as coisas separadas. Vem que esse... Esse aqui é... Para você guardar a carteira, né. Deixa eu ver. E o interessante é que toda... Todas as forrações dela é impermeável. Vem esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, se não me engano, ó. É um tecido... Tipo, estilo camurça. Para você guardar óculos aqui dentro. Coisas mais sensíveis, entendeu. Para não arraiar. E esse aqui é o primeiro bolso para guardar o notebook dela, ó. Tem dois, entendeu. Se ela aguentar dois, é porque é parudo o negócio, né. Ó. Vem com o negócio de cheirinho e tal. Para não dar barato, sei lá. E aqui também dá para você guardar essas coisas mais sensível, ó. O mesmo material, estilo camurça aqui. E esse... Aí tem o principal... Dela, né. Ela também tem uma boa forração. Tem uma boa forração interna. Ó. Aí tem esse aqui que é o principal dela. Para você guardar. Para você guardar o... O notebook, ó. É bem espesso a almofada, ó. Vamos ver aqui. Ó. Também tem um material para não... Tipo, meio gordinho, entendeu. Para não machucar tanto... O braço, né. Quando você colocar peso. E também tem esse... Estilo renduinho aqui para absorver o suor. E esse aqui, se não me engano, é para não deixar acumular. É isso aí, pessoal. Entendeu. E é isso aí, pessoal. Entendeu. E é isso aí, pessoal. Entendeu. A mochila Dell. A mochila Dell. Entendeu. Modelo Tec Pack. É. Modelo Tec Backpack. De notebooks até 15.6 polegadas. E é isso aí. Ah. Lembrando que tem... Ah, não. Não é nada não. Ah, não. Tem sim, ó. Esse aqui para você colocar o óculos aqui, ó. Você pendura o óculos. E é isso aí. Falou. Tchau. 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 Tchau.